Pronto gente, vamos lá, hoje é criminologia, hoje é dia 4 de outubro de 2019, pela manhã, matutino, não é isso? Então vamos lá, vamos anotar as questões aí Vamos lá gente, bora Primeira questão João cometeu um delito Por um caso fortuito Um caso fortuito Gente, as questões terão um enunciado Depois do enunciado terão inciso 1 em algarismo romano, inciso 2 e inciso 3 em algarismo romano Legal? Inciso 1, inciso 2 e inciso 3 em algarismo romano E depois vai ter as assertivas, a linha A, a linha E Essas que você vai ter que acertar, colocar o xizinho e depois justifique por escrito Sua resposta, legal? João Carlos cometeu um delito por um caso fortuito Portanto trata-se de crime Inciso 1 Passional Trata-se de um crime Inciso 1 Passional Inciso 2 Organizado Inciso 3 Inciso 3 De ocasião Vamos para as alíneas A linha A Apenas A 1 está errada A linha B A 2 está certa A linha C A 3 está certa A linha D A 1 e 2 estão certas 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 Justifique por escrito Justifique por escrito sua resposta Justifique por escrito sua resposta Segunda A 1 e 2 está A 1 e 2 está Taço 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 T-A-R-S-O Foi acusado De cometer crimes E ser detentor Detentor De uma personalidade E psicopática E psicopática E psicopática Vírgula Porém Ele acredita Piamente Nas suas ideias E a mente Nas suas ideias Nesse caso Dois pontos Esse é o enunciado Depois do enunciado Vamos aos incisos Dois pontos Agora vamos aos incisos Inciso 1 Não se trata De personalidade psicopática Personalidade psicopática E sim De pessoa normal Inciso 2 É caso De iniputabilidade Por psicopatia Por psicopatia Inciso 3 É caso De psicopatia Podendo ser considerado Iniputável 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 A linha A A Apenas A 1 Está correta A linha B A Línea C Apenas a 2 Está errada A linha C Apenas a 2 e 3 Estão corretas A linha D A linha D A linha D Apenas a 3 Está correta A linha E A linha E Apenas a 2 Está correta 2 Está correta Justifique por escrito Sua resposta 3 Terceira Terceira questão No caso das ciências criminológicas Podemos dizer Que os crimes Podem ser cometidos Por variadas motivações Vírgula Sendo crime Multifacetário Motivações Sendo crime Multifacetário Inciso 1 A assertiva anterior Está completamente errada Inciso 1 A assertiva anterior Está completamente errada Inciso 2 A assertiva acima Tem parte correta Inciso 3 A assertiva anterior Está plenamente correta Está plenamente correta Está plenamente correta A linha A Somente A1 está errada A linha B A linha B A linha A Somente A1 está errada A linha B A linha B Apenas A1 está certa A linha A A linha C A linha C A linha A2 está errada A linha D A linha D Está errada A linha D A linha D Apenas a 3 está errada A linha é Apenas a 3 está correta Justifique Sua resposta por escrito Questão 4 João Carlos Após separação Resolveu Ceifar a vida E sua ex-esposa Que estava namorando Que estava namorando Com Ricardinho Ao aproximar-se dela Num shopping Com uma metralhadora Semi-automática 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 E ao encontrá-la Aos beijos Com Ricardinho Resolveu Metralhar ambos Que vieram a óbito Assinale Alternativa Que julgar conveniente Inciso 1 Que julgar conveniente Inciso 1 Trata-se De crime De crime Organizado Trata-se De crime Organizado Com Finalidade E motivação Financeira Inciso 2 Inciso 2 Trata-se De crime Passional Motivado Por violenta Emoção Por violenta Emoção Inciso 3 Pode-se Enquadrar Em feminicídio Porém Para que isso Ocorra Ele teria que Encontrá-la No motel Nua Com seu namorado Aô Taís A nua Com seu namorado Nua Com seu namorado A linha A Todas as questões Estão erradas A linha B Todas as questões Estão certas A linha C A linha C Apenas a questão 1 Está errada A linha D Apenas a questão A questão 2 Está certa E a linha E Apenas a questão 3 está certa Justifique por escrito sua resposta Justifique por escrito sua resposta Que questão agora A quinta questão Pedrinho Pedrinho Vítima de abuso sexual infantil Pedrinho Vítima de abuso sexual infantil Por três tios Por seus três tios Vítima de abuso sexual infantil Sua mãe Sua mãe E ainda Uma vizinha Que frequentava a casa Quando muito jovem Sentia vontade De matar E estuprar Mulheres e homens afetivos Inciso 1 Inciso 1 Se trata De apenas pensamentos Que não podem ser punidos Vírgula Porém Se ele Vier a praticar Delitos Nessa ordem Será considerado Iniputável Iniputável Inciso 2 Os pensamentos Dele Devem ser punidos E Ficará preso Até Deixar de ter Esses pensamentos Inciso 3 Deverá responder Como Imputável 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 A linha A Como imputável A linha A A Apenas 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 O inciso 1 Está correto A linha B A linha B Os incisos 1 e 2 Estão errados 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 A linha C Os incisos 1 e 2 Estão certos A linha D Apenas Apenas O inciso 3 Está correto Correto A linha E Todos os incisos Estão corretos Justifique sua resposta por escrito Sexta e última Questão Renatinha Transsexual Casou-se Transsexual É o nome social dela Casou-se com Rodrigão E chamaram Uma amiga Lucinha 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 Para um Também Transsexual Para um passeio de escuna Para um passeio De escuna E em sendo Passeio de escuna E em sendo Adeptos Do nudismo Ficaram nus Na escuna Aportando Numa praia Deserta Aportando Numa praia Deserta Um pescador Um pescador Sofrendo 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 De transtornos Metais Relacionados Relacionados A fantasias Sexuais Passa Atacá-los Atacá-los Estuprando Estuprando Todo Todas Todos Todos Que tem Rodrigão Todos Era um pescador Forte Atacar Os três Estupando Todos Bom Dois pontos Inciso Um O estuprador O estuprador Poderá ter seu id Aflorado Seu id Aflorado E suas fantasias Sexuais Sexuais Serenormais Inciso Dois Podemos Pela legislação Criminal Brasileira Adotar A tese De que as vítimas São culpadas Pois Atraíram O estuprador E no fundo No fundo Gostaram Gostaram Do estupro Inciso Três O estuprador Terá que passar Por uma perícia O estuprador Terá que passar Por uma perícia Criminológica E Após Seu julgamento Poderá Ser considerado Iniputável Por ter sido Abusado Na infância Por outros Pescadores Poderá Considerado Iniputável Por ter sofrido Na infância Abusos Sexuais De outros Pescadores Ponto Vamos responder Vamos responder Bora A Inciso A A Línea A Apenas O inciso 1 está Correto A Línea B Apenas O inciso 2 está Correto A Línea C Apenas O inciso 3 está Correto A Línea D A Línea A A Línea C A Línea A Apenas O inciso 1 está Correto A B Apenas O inciso 2 está Correto A C Apenas O inciso 3 está Correto 1, 2 e 3 Como Correto Na Línea D Todas as Questões Estão Erradas E Na Línea E Todas as Questões Estão Certas Legal Vamos lá Gente Bora Responder Agora Rapidinho Bora Tudo Porque Hoje Essa Revisão É para Prova Bora Primeira Questão Bora Vamos lá Primeira Questão Bora lá Bora Vamos Caso portuito. O que é caso portuito, gente? Não, caso portuito não parece assim, uma coisa que aparece assim do nada de vez em quando escoragem, negócio portuito. E CIS1? O que é que tem o CIS1? Pacional. Pacional. Vocês podem fazer o trabalho de vocês, na prova, porque essa prova é o modelo ENAD, criando vocês para o ENAD para o exame da ordem. Nessa parte aqui de cima, vocês podem fazer uma observaçãozinha. Pode ser uso certo, errado e mais ou menos. Certinho? Isso aqui eu não vou corrigir. Só vou corrigir o que você assinal de A até E. E A, o que vocês te indicam. Aqui é um controle seu, que eu não vou nem olhar. Sem preocupar não, tá bom? Aí essa questão, CIS1, vocês acham que está o quê? C, E ou mais ou menos? É um crime passional? Tá errado. Tá errado. Então essa questão, aqui você já mata o óbvio, porque ela está errada. Inciso 2. Depois você vai fazendo a lógica, vai logicamente chegando até a questão que você quer. Inciso 2. CRIME ORGANIZADO? CRIME ORGANIZADO? Não, 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 não. É errado. Inciso 3. Certo. Qual é a linha que dá aí, como você é? A C. A C? A PENA 133 está correndo. Agora você vai fundamentar. Pega no dicionário que é o caso fortuito, que é o caso, né? É um crime que ocorre o caso fortuito. Uma pessoa sai, uma coisa fortuito é uma coisa que acontece assim, que não é sempre que acontece, né? do nada, acontece uma coisa, a pessoa sai e esquece a bolsa. Aí você olha para um lado e para o outro, pô, leva a bolsa para a pessoa. É aquela ocasião, aquela oportunidade, entendeu? Não é uma coisa constante. Certo. Vamos lá. Outra questão. Vai poder trazer o dicionário, se tiver palavra para o professor? Não, não precisa ter o dicionário. Isso aí, vai ser. O professor, o professor, o professor. Ele já vai estudar em casa, já é isso. Vamos lá. 2. Cássio foi acusado de cometer crime. Quem? Cássio. Foi acusado. De cometer crime. e ser detentor de uma personalidade psicopática. Pronto. Porém, ele acredita friamente nas suas ideias, neste caso. Não. Qual é o anunciado? Só o anunciado. O anunciado é qual é o anunciado de liquidez. Cássio foi acusado de cometer crime. E ser detentor de uma personalidade psicopática. Pronto. Porém, ele acredita friamente nas suas ideias, neste caso, ele vai... Dois pontos, né? Dois pontos. Ó, uma personalidade psicopática não acredita firmemente nas suas ideias. Certinho? A gente já viu isso. Quem acredita firmemente nas suas ideias é o psicótico ou esquizofrênico. Então, a questão já está errada aí. Que isoprênico na sua... Na sua... Formulação. Ela está errada. Vamos ver como é que ele desembola ela no inciso 1 a 3. Inciso 1. Não se trata de personalidade psicopática e sim de pessoa natural. Então, já começa a ver que... Não é muito... Não é muito certa essa questão. Para mim, ela está errada. Vamos lá. Ó, depois que você botar isso aqui, ó. Vocês podem fazer eu botar isso aqui. Você pode modificar, porque esse aqui é um controle seu. Você pode modificar. Só estou dando um impacto inicial. Só para a gente fazer uma lógica na resposta das questões do Enab. Vamos lá. Receba o 2. É o caso de iniputabilidade por psicopatia. É o caso de iniputabilidade por psicopatia. É. É errada. Iniputabilidade por psicopatia. Iniputabilidade por psicopatia. Ele acredita nas ideias. Então, não é psicopatia. É psicótico. Está errada. Terceira. É o caso de psicopatia. É o caso de iniputabilidade por psicopatia. É o caso de iniputabilidade por psicopatia. Isso aí também está errado. Tem aí algumas questões todas que estão erradas? Vocês aí? Sim. Tem? Não, não. Tem? Não. Eu copiei esse plenário. Então, essa questão é para ser anulada. Então, uma das questões aí. Não tem todas as questões que estão erradas? Não. Não. Está apenas a 1 está correta. Apenas a 2 está errada. Apenas a 2 está 3 está correta. Apenas a 3 está correta. Apenas a 2 está correta. Só tem até aí. Só tem até aí. Então, o que é que fala que a 1 tem a 1 e a 2 está errada? Tem escrito? Não. 2 e 3 estão correta. 2 e 3 estão correta. 2 e 3 estão correta. Então, nessa questão, se essa questão é errada, como ela é modelo de Enad, qual foi a questão que está errada aí? Quais são as duas que estão erradas aí? Todas as três. Isso aí. Todas as três estão erradas. Mas, por exemplo, presta atenção. Vocês poderão fazer o seguinte. Vamos ver esse modelo que eu criei da Enad, certo? E é um modelo que é para anular, que está errada. Mas, vocês vão fazer o seguinte. Quais são as que tem duas aí erradas? Duas erradas? Não. A B está dizendo que apenas a 3 está correta. A B está dizendo que somente a 2 está errada. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai optar por essa... Qual é a que fala que a 3 está correta? A D. A D. A D. Você vai optar por A D. Porém, você vai fundamentar. Dizendo o quê? A fundamentação. A D. É a que mais se aproxima de estar certa. Porém, essa questão está errada. E deve ser anulada. Posto que o psicótico, o psicopata, ele não acredita nas suas ideias. Você vai fundamentar. Legal? E eu vou dar como aprovado. Certinho? Tem dúvida? Repetir. Então, vocês vão botar a letra D, que só a 3 está correta. Vamos justificar por que a 1 e a 2 estão erradas. A gente já viu a gente aqui, não foi? E o fundamento disso é o seguinte. Essa questão seria para ser anulada pelo Enad. Pode contar a Enad. Essa questão de Rebenar. Essa questão deveria ser anulada pelo Enad. Certo? Porém, a que mais se aproxima da certeza é a 3. Porque ele pode ser considerado inimputável. Menos por ser o psicopata. E sim por ser o psicótico esquizofreiro. É um erro da questão. Deu para entender, gente? Se você colocar essa questão de fundamentar, eu vou dar como certo. Legal? Certo? Mas no Enad, em uma questão dessa, ou no exame da aula, a gente combina. A gente está com a combinação. A questão está errada. Mal formulada e errada. Mas é sempre bom botar essa pegadinha. Porque sempre chega gente aqui que é turista, que nunca veio a aula. E se cair uma questão dessa, já se esborracha tudo. Certo? Isso é uma pegadinha. Numa questão de exame da aula no Enad, a gente entra com a anulação dessa questão. Essa questão é do letrano direito. Aqui na faculdade, para treinar, vocês vão colocar a 3, colocar a letra D. Mas vamos implementar. Estaria parcialmente certo. Por quê? Correto é ele ser considerado inimputável, mas também que ele seja considerado como psicótico ou esquizofrenico. Porque ele acredita nas suas ideias. E o psicopata não acredita nas suas ideias. Finge a delitada. Certo? A zumbra lá fora está parcialmente certa. E a questão está mal formulada. A questão da Enad, que deve ser anulada. Certinho? Pode fundamentar sim, que eu vou dar a questão com o certo. E a alcunha 2, você bota o que está errada, né? Completamente errada. Completamente errada. Legal, gente? Vamos agora para a próxima questão. Então, é só estudar por essas questões que vocês estão sem uma parouca. Diga aí. Tem que me julgar o que é justo errado? Não. Nesse caso específico, você justifica. Nas demais, você só justifica as coisas certas. Ah, certo. Caso que gerar polêmica, você justifica. Caso que não tenha polêmica, só a certo. Legal? Sim. Vamos lá. Prova para a questão. Ela vai aparecer na palma, gente, no momento. Que aqui... Vamos lá. Terceira, né? É. Um acertivo aí, está certo. O enunciado está certo. Dois pontos. Vamos lá. A acertiva anterior está completamente errada. Então, essa está errada. Dois. A acertiva civil e infácil está correta. Errada. A acertiva anterior está completamente correta. É essa a acertiva. Agora, como você vai fundamentar? Que as ciências criminológicas, os crimes, são realmente multipacetários. Tem muitas... Múltiplas faces. Muitas motivações. Muitas formas de ser considerado crime. Aí você pode ser... Crime pode ser organizado, pode ser passional. Pode ser... O transtorno alimentar, condimento mental. Pode ser imputável. Pode ser de ocasião. Aí você vai fundamentar tudo o que a gente já colocou. Legal? Você está tranquila. Qual a próxima questão agora? Qual a letra? Hein? Qual a letra? A letra não sei pra mim. A letra é. Qual a próxima questão? Bora. João Carlos, ao faz separação, resolveu ceipar a vida da sua ex-esposa, que estava namorando com um carinho. Ao aproximar-se dela no shopping, ficou metralhadora, sendo automática, e ao encontrá-la aos beijos com um carinho, resolveu metralhá-los que vieram a obra. Aí você vai fundamentar a alternativa e o trato é o cliente. Vamos lá, alternativa. Inciso 1. Trata-se de um crime afinalizado com finalidade e motivação financeira. Não. É errado. Inciso 2. Trata-se de um crime passional, motivado por violenta emoção. Violência emocional. Inciso 3. Pode-se, ai meu Deus, enquadrar em feminicípio. Porém, para que isso ocorra, ele teria que encontrá-la com uma trânsula e o seu namorado. Sem nenhum sentido, né? Então, fica na segunda, você justifica o crime passional, o por apego à mulher, não aceitar a separação, não aceitar que ela tenha outro, que violenta emoção, etc. Legal? Próxima questão, bora. Pedrinho, vítima de abuso sexual infantil, por três tios, seu pai, padrasto, sua mãe e ainda uma vizinha que frequentava a casa. Coitado dele. Quando muito jovem, sentia vontade de matar e estuprar mulheres e homoafetidos. Dois pontos. Pode que fala que ele sentia vontade só. Vamos lá. Inciso 1. Se trata de apenas pensamentos que não podem ser punidos, porém, se ele vier praticar delitos, nessa ordem, será considerado iniputado. Será considerado? Certo. Iniputado. Iniputado. Parece que está mais certinho aí. Pensamento não pode ser punido. Mas está dizendo nessa ordem. Se ele, nessa ordem, pensamento não pode ser punido, se ele vier cometer delito, pode ser iniputado. Parece que está certinho. Então, aquela ideia de lá na Finlândia, ter um procurador que diz que invadir e matar um ministro, na Finlândia, qualquer semelhança no Brasil, não é a primeira coincidência. O fato de pensar é impunível. Sim. Não tem que ir. Vamos lá. Inciso 2. 2. Os pensamentos dele devem ser punidos e ficará preso até deixar de ter esses pensamentos. Sem comentário. Inciso 2. Deverá responder como imputado. Não, porque ele não tem sentido nenhum. Sem sentido nenhum. Então, a certa seria um. Fundamente ali. Que questão agora? Sexta. Sexta. Mas o professor me tirou a dúvida e o imputado é aquele que não pode responder que ele está fora da sua realidade, da sua realidade. Mas ele vai ser, ele é psicólogo ou psicopata? Ele não é psicopata? No caso, pode desenvolver. É uma parafilia. Ele, esses crimes sexuais, ele pode desenvolver tanto a psicopatia como a psicose-xofrenia. E se ele desenvolver a psicose-xofrenia, pode ser considerado imputado. Mas aqui não fala se ele é... É, mas aí você tem que trabalhar em cima de hipóteses, né? Vamos imaginar a hipótese dele cometer e ser considerado imputado. Aí está certo, entendeu? Que não é que as outras duas estão erradas também. Essa aqui mais é para cima da verdade. Então, na hora de não entrar a resposta, a gente vai... Você pode alegar isso também. A possibilidade dele ser considerado imputado. Porém, porém, pode não ser considerado imputado. Se precisar o tereo. Os exames, né? Os exames criminológicos e psiquiátricos. Vamos lá, sexta, gente. Renatinha, transexual, casou-se com o Rodrigão e chamaram uma amiga Lúcia, também trece transexual, para o passeio de escura. E sendo adeptos do nudismo, ficaram luz na escura, a portão numa praia deserta. Um pescador, sofrendo de transitoras mentais relacionadas a fantasias sexuais, passa a atacá-los, estuprando todos. Inciso 1. O estuprador poderá ter seu índio aflorado e suas fantasias sexuais serem normais. Isso não existe. O índio aflorado, as fantasias não são consideradas normais. O índio controlando. Está errado a pergunta. Inciso 2. Podemos, pela legislação criminal brasileira, adotar a tese em que as suas vítimas são culpadas, pois atraíram o estuprador e, no fundo, gostaram do estuprador. Quem botar essa, vai te falar, né? Terceiro, não é? Inciso 3. Aí, por aí, você vai sabendo que o inciso 3 é o mais que se aproxima do certo. Pode ser o certo. Só se tiver muito errado mesmo para você contestar. Entendeu? Inciso 3. O estuprador terá que passar por uma perícia criminológica e, após seu julgamento, poderá ser considerado indifrutável por ter sido abusado na infância por outros testadores. Essa seria a hipótese maior de se contestar, correto? Aí, você vai botar essa letra aí, correto? Mas, a resposta vai fundamentar. Na fundamentação, você vai colocar as possibilidades, o que poderia ser, o que não poderia ser, etc, etc. Certinho, gente? Certo. Então, essa será o que você tem que se concentrar daqui para uma semana. Podem ser questões de cá em prova. Então, vocês devem estudar bastante isso, fundamentar bastante isso para fazer uma boa prova. Certo? E, na outra semana, depois da prova, a gente vai estruturar o júri de vocês e faremos, então, depois a audiência de instrução do júri. Legal? Ficou alguma dúvida que vocês queiram tirar por hoje? Já está suficiente? Sim. Satisfeitos? Feliz. Sem mais perguntas, excelência, está encerrado, então. Tchau, tchau. Tchau, até a prova, se Deus quiser. Até, amém.